O escritor, professor, filósofo e monarquista Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos num hospital de Virgínia, Estados Unidos. Dizia Olavo de Carvalho que é melhor um monarca hereditário que ama o seu povo ou um presidente eleito que só quer usar o povo para acumular poder e dinheiro. Dom Pedro II não foi eleito, mas Lula e Dilma foram. Dizia Olavo de Carvalho